A CIDADE NO BRASIL 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 A LIMINAR CAIU Ou seja, atualmente a quadra está operando em completa ilegalidade Sem auto de licença de funcionamento E superando muito acima os limites de poluição sonora permitidos Agora eu e os outros vizinhos que pagamos IPTU em dia Que cumprimos a lei, que obedecemos tudo Temos que aturar esse barulho Que mais parece um hospício Então eu queria perguntar ao prefeito Gilberto Kassab Se existe alguma exceção para esse estabelecimento Se existem empresas ou cidadãos que são privilegiados pela lei Pela administração Kassab E se vocês estão ouvindo alguma conversa, alguma voz Também vem exatamente dessa quadra de esporte Ou seja, uma quadra que é capaz de pagar uma multa de 30 mil reais E ainda está se arriscando a ganhar uma outra multa E não tem capacidade de investir em um isolamento acústico Eu vou mandar novamente esse vídeo para o gabinete do prefeito Gilberto Kassab Para o gabinete do subprefeito da Sé, Nevoral Buquerone Estou mandando para a coluna São Paulo Reclama do Estado de São Paulo Estou mandando também para o Ministério Público Para a promotoria do meio ambiente Também estou colocando a comunidade Bela Vista do Orkut Para que vizinhos vejam esse vídeo E peço para que vizinhos que morem aqui no entorno Principalmente nos prédios Que também estejam incomodados com o barulho Simplesmente protestem com esse vídeo Ou seja, podem clicar gostei para ajudar a divulgação E se quiserem, entrem no site da ProSport e enviem um e-mail Pois a minha voz única não está sendo suficiente Não é possível que um estabelecimento comercial Na mais completa ilegalidade Continue lucrando as custas do sossego alheio Ou seja, é a melhor forma de privatizar seus lucros E socializar o prejuízo Lei é lei e tem que valer para todos Onde está a fiscalização? Por que essa quadra não foi interditada Se não tem licença de funcionamento? Será que o prefeito Gilberto Kassab Terá coragem de me dar essa resposta? Ou será que continuará sendo conivente Com esse abuso, completa ilegalidade Fugindo de sua competência De fiscalizar o estabelecimento comercial como esse Até onde o interesse de alguns poucos Se sobrepõe ao interesse coletivo de muitos Que estão em seu pleno direito de reclamar Onde está o Programa da Jornalidade É aí É muito senso Isso aí Parabéns 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 Obrigado para o esporte. Há 14 anos tirando o meu sossego. Vocês realmente são profissionais. Há 14 anos tirando o meu sossego.